O Senhor esteja convosco, ele está no meio de nós, proclamação do evangelho de Jesus Cristo, segundo Mateus, glória a vós Senhor. Naquele tempo Jesus tomou consigo Pedro, Tiago e João, seu irmão, e os levou a um lugar a parte sobre uma alta montanha, e foi transfigurado diante dele. O seu rosto brilhou como o sol e suas roupas ficaram brancas como a luz. Nisto apareceram-lhes Moisés e Elias, conversando com Jesus. Então Pedro tomou a palavra e disse, Senhor, é bom estarmos aqui. Se queres, vou fazer aqui três tendas, uma para Ti, outra para Moisés e outra para Elias. Pedro ainda estava falando quando uma nuvem luminosa os cobriu com sua sombra. E da nuvem uma voz dizia, Quando ouviram isto, os discípulos ficaram muito assustados e caíram com o rosto em terra. Jesus se aproximou, tocou neles e disse, Levantai-vos e não tenhais medo. Os discípulos ergueram os olhos e não viram mais ninguém, a não ser somente Jesus. Quando desciam da montanha, Jesus ordenou-lhes, Não conteis a ninguém esta visão, até que o Filho do Homem tenha ressuscitado dos mortos. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Que as palavras do Santo Evangelho perdoem os nossos pecados. Amém. Haja criatividade para falar do Evangelho, visto que este, todos os anos, nós meditamos duas vezes. Na quaresma e agora em agosto. Seis de agosto é o dia da festa da transfiguração. Cada ano, duas vezes, tantos anos. Embora vocês nem lembrem o que foi falado ontem à noite. Mas ainda assim, a exigência da nossa parte, em que sempre queriam oferecer algo diferenciado. Apesar dos irmãos, eu vou ficar nesse Evangelho, em vez de trazer toda a leitura teológica, vou ficar só nessa frase. Este é meu Filho muito amado. Escutai-o. Em algumas manifestações, teofanias, o que nós temos do Pai, que ninguém nunca viu, é a Sua voz, que fala para nós. E quando Ele vem aparecer, assim, na voz, é para dar credibilidade a Jesus Cristo. Que muitos, em nossos tempos, querem resumir a vida de Cristo a um simples profeta, ou um homem iluminado. E coloca eles na mesma linha de um Gandhi, de um Buda, e assim por diante de um Aomé. Alguns colocam acima, outros a mais. Acredito eu, se estamos aqui, é porque, de uma forma ou de outra, nós acreditamos nele. Não preciso aqui convencê-los de que, realmente, Ele é a voz de Deus. Se nós acreditamos que Jesus é o Filho de Deus, e que Ele é Deus com o próprio Pai, suas palavras, então, têm relevância. É a palavra de Deus. Nós ouvimos tantas coisas durante nossa vida, durante o dia, muitos escutamos tantos barulhos, vozes, conversas, músicas, tantos vídeos, ouvimos muitas coisas. Só que, às vezes, temos dificuldade de parar para ouvir a voz de Deus. E, mesmo que a gente possa escutar, temos dificuldade de compreender. Por isso, Jesus leva três apóstolos, somente três, não mais do que os três, para o alto da montanha. Por que só os três? Por que não todos os outros? Alguns momentos da vida de Cristo, Ele reserva a só os três. Inclusive, na hora do Calvário, da sua agonia, estão ali os três. Mas, aqui, queremos dizer, talvez nós aqui, os três sejamos nós. A gente poderia ver tantas pessoas, da nossa família, que conhecemos, mas, não. Deus nos chamou aqui. Para quê? Chamou-os para que eles pudessem fazer uma experiência concreta da divindade dEle. Deus é Rei. Deus é Rei. O que aconteceu antes, para que eles pudessem, talvez, duvidar? Seis dias antes, Jesus falava que teria que enfrentar, ir a Jerusalém, que iria sofrer e morrer. Pedro repreende Jesus. Jamais. Jesus repreende Pedro. Jamais pensa isso. E Pedro ficou com ele no coração. Como eu vou entender que na minha vida, na vida do mestre, terá morte e sofrimento? Às vezes, nós ouvimos a palavra de Deus e não entendemos. Há uma diferença. E eu volto aqui à parábola do semeador. O primeiro passo é entender. Para que eu possa dar fruto, eu tenho que entender. E o entendimento, ele passa pela aceitação, inclusive. Ele sobe à montanha. Montanha na Bíblia é o lugar da manifestação de Deus. Quando Deus quer falar e quando as pessoas queriam ouvir a voz de Deus, iam para a montanha. Até no tempo de Jesus Cristo. Com Jesus, isto acaba. A distância termina. Porque ele passa a habitar dentro de cada um de nós. Pelo santo batismo. Nós não precisamos mais subir montanhas físicas para falar com Deus. Se eu quiser falar com Deus, entro no meu quarto, fecho a porta e falo ao Pai que está em segredo. Mas também a montanha é nós aqui. Onde nós aqui estamos, igreja. Nós aqui viemos para quê? Subimos essa montanha que é feita de pedra. Eu falo todos os anos para vocês. Duas vezes por ano, no mínimo. Pedro, pedra, pedra, igreja. E aqui estamos nessa montanha para quê? Para que a voz de Deus se manifeste e diga Ei, gente, escute o que está dizendo. Escute-o. Escute-o. Como é que se escuta a Deus? Boa pergunta. Primeiramente, eu posso escutar a Deus lendo a Bíblia. Eu posso ler aqui, é palavra viva, essa palavra, ela mexe comigo. Por outro lado, se eu não tiver a graça, eu não vou entender, nem enxergar, nem aceitar. Santo Agostinho, antes de sua conversão, ele lia a palavra de Deus e achava chula, pobre, na filosofia. Mas depois de sua conversão, ele vê os mistérios dessa palavra. Eu posso, então, ouvir a voz de Deus por aqui. Eu posso ouvir a voz de Deus pelos seus anjos que falam. E anjo, não é somente um ser celestial, mas também todo mensageiro, todo aquele que é porta, que é voz de Deus, se torna um anjo. Mas tem um momento em que Deus quer falar a todos. E digo com quase certeza que a maioria de nós não está habilitada ou preparada para essa audição, que é ouvir a voz de Deus aqui dentro. Partindo da questão de que o templo no povo de Israel era o lugar onde Deus falava, partindo dessa premissa que a sombra estava toda vez que Moisés falava naquela tenda, esta sombra esteve em Maria, que a fecundou, e que nós, pelo batismo, nós nos tornamos, então, a morada de Deus, o templo de Deus. então, se o templo era o lugar do encontro de Deus, quando o cristão católico entender que ele é templo de Deus, e que para ouvir a voz de Deus, a melhor maneira que é, é de exercitar o ouvido interior. Esses ouvidos nem sempre são eles que escutam. e aqui, meus irmãos, tem uma prática, uma arte da nossa fé que temos que desenvolver. Tem gente que talvez nunca ouviu falar sobre isto. A gente tem que aprender e desenvolver esta voz de Deus para escutá-lo, porque ele fala ali, a palavra é para todos, mas tem coisas que ele quer falar ao nosso coração diretamente. Escutai-o. Como se escuta então a voz do coração? não tem métodos. Vou partilhar algumas coisas da minha vida espiritual pessoal, quando, por exemplo, eu comecei a ouvir uma voz diferente em mim. Alguns podem ficar loucos. A psiquiatria talvez vai trabalhar em algumas pessoas que surtam e começam a ouvir vozes achando que é outras pessoas. Há uma linha realmente que pode nos separar da loucura. mas a voz de Deus quando eu me lembro a primeira vez que a ouvi mais claramente já que estamos no mês de agosto mês vocacional e esse final de semana a igreja reza pela vocação dos sacerdotes. Eu era adolescente eu estava num grupo de jovens eu acho que já tinha feito a minha crisma não me lembro ao certo creio que sim e começou a nascer em mim um gosto de ir para o Santíssimo na igreja que eu frequentava para estar com Jesus. e ali eu estava ia todos os dias à tarde praticamente embora a igreja era fechada eu tinha a chave da igreja nunca nesse momento pensava em ser padre em hora nenhuma até então quando então um dia no Santíssimo uma pessoa chega atrás de mim e se ajoelha e aí eu ouço uma voz reza por ela veja mais chega perto dela e toca nela nem pensar não conheço não sei quem é deixa a pessoa me levanto põe a mão na maçaneta para poder ir embora reza por ela Ave Maria tomei coragem tremendo cheguei perto desta mulher pus a mão no ombro dela foi o suficiente ela desaba esse momento me marcou profundamente daí comecei a perceber que existe dentro de nós como templo morado de Deus Deus habita e eu comecei então também ter um desejo de ler estudar passei na livraria em frente à igreja comprei alguns livros sobre dons dons carismáticos e dons conhecer um pouco sobre isto que eu não conhecia e pelo conhecimento de avadi santo majaquino a graça subentende a natureza ou seja a graça ela precisa ela vai até onde a natureza comporta então eu preciso ampliar a minha natureza para que a graça possa ser maior então o estudo é uma forma de você ampliar a sua natureza e Deus começa a agir através da sua natureza ampliada por esta graça foi quando então começo a desenvolver essa escuta e ali eu já comecei a chegar a perceber discernir a voz de Deus a minha voz minha consciência a voz do meu anjo de guarda ali sussurrando que as vezes se confundem como é que eu vou saber se aquela voz que está me sussurrando alguma coisa não é a minha consciência é eu falando comigo mesmo eu percebo quando aquilo que oferece ou aparece me traz paz se traz paz se tem lógica naquilo e mesmo que as vezes e aí vem um detalhe quando Deus fala nem sempre é aquilo que nós queremos ouvir eu não tenho na minha vida um momento nada marcante assim que me faz decidir entrar no seminário quem já me ouviu cansado de saber nunca pensei em ser padre nem nos meus piores pesadelos da minha existência mas ao mesmo tempo uma voz começa e essa voz passou por pessoas que estavam perto de mim e eu comecei a ouvir as pessoas falando coisas que talvez nem eu conseguia dentro de mim escutar mas escutava as vozes falando e ali começa um processo que as vezes é longo de discernimento será que isso é um chamado ou não e ali começa a dar passos concretos para discernir a voz de Deus tem certos momentos que Deus fala rápido demais e você age certas coisas que demora demora e você quer ali está com pressa e não sente discernimento não tem certeza faço ou não faço por isso é necessário as vezes esperar o tempo de Deus que quando você menos espera ele fala mas para isso meus irmãos temos que estar abertos a esta graça e quando ele fala as vezes como eu disse nem sempre é o que eu quero quando Jesus chamou os apóstolos para o alto da montanha é porque eles não estavam entendendo o caminho da cruz não entendia foi preciso que então que ele subisse a montanha se revelasse transfigurasse no evangelho é o momento mais claro que Jesus mostra a sua divindade e só três viram isso porque ele não amou sobre todo mundo seria mais fácil se ele se revelasse para todo mundo assim se aparecesse um sinal no céu todo mundo visse seria muito mais fácil acreditar não só três que eles presenciaram e pediram que ainda não falassem para que? para que eles pudessem entender olha a cruz a dor é difícil eu sei que é difícil vocês não entenderem isso mas saibam que olha onde nós vamos chegar e ele se revela se transfigura falar de amor de perdão reconciliação renúncia não é fácil nem sempre a gente quer ouvir isso nem sempre a gente quer ouvir aquilo que a palavra nos ensina porque nós estamos cheios de nossas ideias de nossas consciências de nossos quereres e quando eu vi uma situação difícil e Deus fala perdoa não quero não consigo não tem jeito e aí só subindo a montanha para poder tomar essa decisão é necessário então ir à montanha todo momento de oração toda vez que você ora você sai do nível da base e dá uma elevada e consegue olhar por cima e a oração mais completa mais plena a montanha mais alta que podemos subir se chama missa é a montanha mais alta é a oração mais completa onde eu largo saio de minha casa e aqui com o coração às vezes difícil dilacerado em dúvida eu começo a ouvir e olha que interessante Moisés e Elias começam a conversar com Jesus não é uma página de invocação de morto não gente isso é uma metáfora para dizer o antigo e o novo conversando mas Jesus iluminando o novo Jesus iluminando a própria lei Jesus mostrando um caminho superior porque Moisés também subiu a montanha Moisés também o rosto dele resplandeceu mudou Moisés também deu as tábuas da lei mas Moisés o pai não falou escutaio Elias também subiu a montanha Elias na montanha pediu para morrer mas não foi apresto para Elias esse é meu filho escutaio Jesus aqui conversando com eles e o pai mostra a superioridade do filho em relação a todos a gente sai da nossa casa vem aqui ouvimos a leitura o antigo e o novo Jesus iluminando a nossa vida o nosso coração começa a se transformar quando de repente aos nossos olhos ele se transfigura transforma diante de nós é verdade que os nossos olhos carnais não conseguem enxergar isto esse é o problema se fosse visível seria mais fácil para acreditar né gente mas não é o pão parece pão o vinho parece vinho mas pela graça do pai do filho se transforma e quando se transforma ele entra em nós some eleia some fica só Jesus fica só nós e Jesus nessa hora a gente cai de joelho dobra Jesus fala não tenha medo levanta e ali fica nós dois e quando nós comungamos gente não sei você quando comunga é o momento mais sublime da nossa fé eu sei que alguns talvez tem certas dificuldades ou impedimentos para comungar e é uma dor para isso mas a comunhão é justamente a união de duas carnes a carne divina entra na carne humana o católico ao comungar não volta para o seu lugar com a mesma forma é triste ver muitas pessoas comungando e aí volta para o lugar começa a continuar cantando continua sabe as vezes o melhor é você comungar voltar no seu cantinho alguns vão para o santíssimo outros vão para o lugar que seja volta para o seu lugar mesmo e ali tenta ouvir a voz de Deus porque muitos confundem oração em que eu falo com Deus falar para Deus é fácil gente ouvir Deus é difícil e a oração ela tem que ser um diálogo eu tenho que aprender a ouvir a voz de Deus se até hoje você não faz começa a fazer disso da sua oração senhor quebra as muralhas do meu ouvido que me impede de te ouvir quero te ouvir quero te ouvir e quando você começar a ouvir cara é gostoso demais e dá vontade de ficar ali só que a vida é corrida da gente só lógico muitas coisas tem que favorecer a montanha uma boa música estão animados hoje arranjos fortes uma boa música uma boa acolhida um bom ambiente tudo isso favorece para que eu possa entrar no meu profundo só que tudo isso aqui pode atrapalhar também pode atrapalhar eu volto comungo eu estou ali esjoelhado e eu falo isso com os músicos os bisinhos estão lá eu olho daquele olhadinho que todo mundo já conhece às vezes atrapalha por causa dessa mesa aqui que no meu olhar não chega atravessar aqui o guitarrista eu falo com eles a coordenadora está aqui que ao comungar que tudo deva favorecer quem dera pudesse ter um botãozinho a luz diminuir entrar naquela penumbra tudo para que eu pudesse entrar ali profundamente e escutar a voz de Deus quando eu começar a fazer isso você vai querer voltar todos os dias porque você entendeu o que é aqui agora se você não viveu isso ainda você está só ouvindo a palavra de Deus e não está entendendo gente o que Pedro Tiago e João fizeram é uma antecipação do céu eles viram o Cristo glorioso e quiseram ficar lá assim a missa é o pedaço do céu na terra porque na missa nós afirmamos que o corpo e o sangue de Cristo se faz presente e é transfigurado diante de nós quando eu entender isto dá vontade de ficar aqui só que não vamos ficar né nós temos que descer para nossas montanhas das nossas montanhas voltar para nossa realidade amanhã é segunda feira se você não sabe tem trabalho de novo temos que voltar só que a gente volta renovado confiantes que mesmo que eu passe por cruzes eu sei que o rei do universo está comigo mesmo que tenha dificuldades pelo caminho o rei do universo que eu vi transfigurado ele está comigo porque ele me disse não tenhas medo não tenhais medo por isso meus irmãos que nessa transfiguração de cada eucaristia possamos renovar a nossa fé e continuar firmes aprenda a escutar a voz dele louvado seja o nosso Senhor Jesus Cristo para sempre seja louvado o nosso Senhor Jesus Cristo e o nosso Senhor Jesus Cristo Obrigado.